Música Secretaria de Desenvolvimento Rural de Palmas certifica fabricantes de alimentos com selo de inspeção municipal Os produtos são de origem animal e vegetal são ovos, mandioca, espetinho, embutidos de linguiça, carne temperada, queijo e até cremosinho que vão ter a partir de agora o selo de inspeção municipal O certificado vai garantir a qualidade dos produtos Ao todo, 22 fabricantes que atuam no mercado de Palmas receberam sim A entrega dos certificados aconteceu na sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Palmas Com o certificado em mãos, tem fabricante pensando em expandir os negócios A certificação foi um passo importante para a nossa fábrica foi onde a gente aprendeu a trabalhar com um produto com qualidade superior Se ele deu uma qualificação para a higiene, para a limpeza, principalmente na noção de mercado Na entrada e na recepção dos mercados Onde a gente foi muito mais bem recebido com o produto certificado Então ela me deu um pulo muito grande depois da certificação Até porque eu também não trabalhava com ela sem a certificação Eu achei, e o processo da prefeitura está sendo muito importante para a nossa comercialização Já pensa em expandir o negócio? Sim, com certeza, a nossa ideia é transformar ela em uma marca franquia Para trabalhar com loja exclusiva só para linguiças especiais A renovação do selo de inspeção municipal é válida por seis meses E torna as empresas aptas a comercializar seus produtos em todo o comércio da capital E terá acompanhamento de uma equipe formada por engenheiros agrônomos e médicos veterinários Que vão realizar visitas diárias aos estabelecimentos para inspecioná-los antes de certificá-los Outra importante função, segundo o secretário Roberto Sayun É que a medida está trazendo para a formalidade empreendimentos Que poderiam estar atuando de forma clandestina E evitar a entrada no comércio de produtos de origem duvidosa Essa é a preocupação mola-mestre desse processo É ter o produto para atender as necessidades dos consumidores A gente não é querendo atrapalhar, mas diminuir um pouco essa importação tão selvagem Que é todos os produtos que vêm para Palmas E através do serviço de inspeção, através desse processo É que a gente está viabilizando isso e colocando Palmas Nessa plataforma de comercialização Não é uma comercialização simplesmente pura comercialização Mas comercialização é um produto de qualidade Um produto certificado Um produto onde nós sabemos o seu procedimento de origem Seu procedimento na indústria Seu procedimento na distribuição e no ponto de consumo E para receber o certificado de qualidade As empresas e empreendedores Devem-se adequar às exigências sanitárias vigentes Em legislação específica E que também possuem qualidade e higiene em seu processo de produção O produtor que se preparou com a estocagem de alimento Para este período de estiagem Vai ficar tranquilo O isotecnista dá dicas de como preparar e vencer a escassez Principalmente neste período de estiagem Não é à toa que essa propriedade de pouco mais de 30 hectares É chamada modelo Ela é subdividida A pastagem bem cuidada Adubada e irrigada Tem ainda outras áreas reservadas para o cultivo de cana O que vai garantir a suplementação do rebanho No período mais crítico do ano O gado é exclusivo para a produção de leite Que chega a quase 800 litros por dia Uma produção de dá inveja O gado é selecionado e da raça girolanda As pastagens é a forma mais econômica e viável Para a exploração alimentar do rebanho Principalmente para a produção de leite Mas neste período de estiagem O produtor deve ficar atento A falta de alimento é prejuízo na certa Porque afeta diretamente a produtividade do rebanho No Tocantins o período de estiagem Tem início no final do mês de maio E vai até outubro O rebanho bovino sofre com a escassez de alimento E para manter o peso e a produção leiteira O produtor precisa adotar medidas Como planejamento estratégico Como a estocagem de alimento como complemento E assim manter a produtividade Mas esta prática é pouco usada Na maior parte das propriedades rurais no Tocantins Como explica este zootecnista Ele tem que ficar atento Que essa preparação Esse alimento que ele vai disponibilizar No período da entre safra No longo período de entre safra Que nós temos no estado Ele tem que preparar isso tudo No período das águas Essa propriedade como vocês estão vendo É um produtor que usa tecnologia Tem conhecimento da sua atividade Com certeza na relação custo-benefício Na produção Ele é um profissional na produção de leite Então ele tem todos os recursos necessários Para manter essa produção de leite dele Agora ele investir, ele tem retorno? Com certeza Eu acho que é a visão É o que o produtor tem que ver Que o investimento Ele faz cálculo Faz cálculo de custo Da relação custo-benefício Do seu investimento Investe para continuar produzindo Ainda de acordo com o zootecnista A cana de açúcar É a mais indicada Para o uso na complementação Da alimentação do rebanho E explica sobre as vantagens De manter sempre um canavial Na propriedade A cana é a melhor disponibilidade De alimentação que nós temos Por período da seca Por quê? Porque é uma alta rentabilidade Por área E essa cana associada com a oreia Ela disponibiliza praticamente A alimentação total do rebanho dele Na entre safra E a cana Por ser um produto que Plantado No início das águas Quando o produtor está com todo A sua gramínea O capim Em condições de sustentar A alimentação do seu rebanho E a particularidade da cana Que interessa muito Nesse ciclo de alimentação É que Ela fica pronta Após o plantio Ela vai ficar pronta Quando o pasto está acabando Que ela basicamente Ela fica pronta No estágio de corte Para uso no coxo No início da seca Além disso O produtor deve fazer Uma análise do alimento Para verificar Quanto ele possui De proteína e energia Podendo complementar Assim com concentrados Já no caso Da cana com oreia O produtor deve Tomar alguns cuidados Como a realização De períodos de adaptação Para não intoxicar os animais Depois do intervalo Você vai ver Que Fieto Cria departamento Para apoio à agroindústria E veterinário Cada vez mais moderno Para atender o campo Não saia daí Porque a gente volta Em instantes É a calma de patroa Para atender o campo É a calma de patroa É a calma de patroa É a calma de patroa